Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui dois entrevistados muito bacanas que eu tenho certeza que para vocês vai agregar muita cultura, muito conhecimento e com certeza absoluta vocês vão aprender bastante. Doutor Gilberto Ramos, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, doutor Gilberto que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia, que é consul honorário da Rússia, da Bielo-Rússia, na verdade, no Rio de Janeiro e vice-presidente da Bricks Alliance no Brasil. Doutor Gilberto, se apresente, por favor, conta um pouquinho aqui do seu currículo, da sua história e na sequência eu vou falar com o doutor Richard Geraldo, meu amigo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, tem trazido muito, muito, muito conteúdo para os advogados e para a OAB. Obrigado de novo, doutor Richard. Vamos lá. A palavra é nossa. Doutor Daniel, doutor Richard, muito obrigado pela gentileza do convite, pela honraria do convite, é uma alegria estar com vocês hoje através desse canal. A experiência minha com a Rússia, ela data da época da União Soviética. Primeira vez que eu fui lá foi em 1988, frente das minhas atividades como sócio de uma trade, de uma empresa de comércio exterior. Eu já trabalhava com outros mercados da Europa, com a Alemanha, com a Itália, na exportação de commodities agrícolas e subprodutos. Fui exportador de café solúvel, depois achocolatados, calçados, posteriormente trazia fertilizantes. Enfim, uma certa ocasião, em 1987, veio uma delegação de empresas, todas estatais, dirigidas pelo vice-governador de Leningrado, naquela época era São Petersburgo, e eles me conheceram. Eu já estudava um pouco, falava, arranhava um pouquinho de russo naquela época. Isso ajudou naturalmente, eu com 23 anos de idade. E eles ficaram muito surpresos por eu conhecer a cultura. Eu lia muitos livros dos clássicos, conhecia Dostoyevsky, Tostoyevsky, Tchekhov, que tem muitas peças de teatro. A parte dos esportes também, que eu fui atleta do alto rendimento, nas lutas, no basquete, fui atleta do Flamengo, aqui no basquete, no Infanto Juvenil, nadei pelo Flamengo. E a União Soviética, a escola russa, ela é extremamente capacitada ao longo de décadas, né? De planejamento. Então tinha essa admiração, a ginástica rítmica, o nato sincronizado. Enfim, posteriormente, muitos anos depois, já na Câmara, eu ajudei na formatação do primeiro acordo entre os Ministérios dos Esportes, entre o Brasil e a Rússia, em 2004, 2005. Pra você ter uma ideia, é quando da visita do presidente Vladimir Putin. Mas então, em função disso, eu conhecia, a gente conversou, isso em 1987, eles visitando o Rio de Janeiro, eu com 23 anos, conhecendo aí uma música clássica também, as artes plásticas, meu pai foi o curador da Benal de São Paulo, pra você ter uma ideia. Então eu conhecia, essa parte cultural facilitou enormemente. Então, a partir de então, a gente começou a conversar, eles me convidaram para conhecer Leningrado. Eu fui pessoalmente, a minha primeira base não foi Moscou, é um nicho regional, então eu fui para Leningrado. O Café Pelé, por exemplo, que era muito vendido para Moscou, a parte da Ásia Central, a parte da Ásia Soviética, não chegava tanto em Leningrado. Então, eu fui para lá, fiz, me baseei, representamos na época a frota mercante báltica, nós tínhamos coligados a nós uma empresa de navegação, de maneira que isso facultou a abertura de um escritório. Eu aluguei um apartamento lá por quatro anos e meio. Ficava dois meses, três meses, voltava para o Brasil. Enfim, o início meu, ele se deveu, com certeza, em função desse conhecimento, uma leitura de alma minha, da Rússia, do russo, do povo, da história do russo, historicamente, entendeu? Isso ajudou muito. E comecei a fazer essas viagens, fiz muitas amizades. Ia contando a vocês antes, na nossa... Bate-papo. Preve nosso bate-papo, né? Que conheci o atual chefe de Estado, Vladimir Vladimirovich Putin, ele era vice-prefeito de Leningrado. E eu mandei antes aí da nossa conversa, um print de uma conversa, de um e-mail que eu mandei para o Igor Settin, que na época ele era o chefe da assessoria internacional do Parlamento e da Prefeitura de Leningrado. Hoje ele é presidente do Conselho de Administração da Rosneft, que é a maior empresa de petróleo do mundo. E nos dois primeiros mandatos do presidente Putin, ele foi chefe da administração do governo, que é o análogo à nossa Casa Civil. Então, era a pessoa mais próxima a mim, me ajudou muito, uma camarada sensacional. E começamos a fazer muitas amizades. Em 91, quando eu mandei essa mensagem a ele, eu dizia, negociando vários artigos de interesse bilateral, carnes, que ainda não chegava tanto assim, café, açúcar, turfa, e cumprimentando-o pelo nascimento da nova, entre aspas, cidade de São Petersburgo, que voltou, quando saiu a União Soviética, voltou o nome, que foi adotado, foi o nome de São Petersburgo. Antes disso, Leningrado, em homenagem a Lenin. De maneira que isso passeia a ter as minhas viagens mais frequentes até essa estrutura em 90, ainda na época soviética. Me relacionando com a Câmara Brasil-Rússia como afiliado, a partir de 1996, afiliado. E em 99, o então embaixador da Rússia, naquela ocasião, já como Rússia, me convidou para assumir a Câmara Brasil-Rússia. Fiquei até surpreso, mas levou um tempinho. 2 mil, acabei assumindo. Eu estou no meu sexto e sétimo mandato. Teve um período, um hiato de dois anos, que eu me afastei. Mas de maneira que é um desafio muito grande. São países complementares, economicamente, quase não há competição. Existe uma diretoria Américas, aqui a gente estava falando de BRICS, que é exercida pela Cláudia Prats. Existem alguns projetos, principalmente na área de infraestrutura, com potencial gigantesco de serem contemplados. Com investimentos, não necessariamente pelo MDB, mas por agentes. Tem muitas empresas russas. Tem até bancos próprios, as empresas têm bancos. A Rússia, hoje, ela compra mais soja. A produção suína na Rússia aumentou nos últimos 10 anos muito. A produção avícola também. Até a produção bovina existe lá hoje também. Só que criar gado confinado é muito caro. Então, nós aqui, a qualidade do gado brasileiro, além de, posso lhe dizer, ser superior, ele é mais em conta. O que encarece um pouquinho é o nosso custo logístico, o famoso custo logístico brasileiro. A gente precisa incentivar mais, e tem sido incentivado pela atual gestão do ministro Tarcísio Freitas. Surgiu agora, quase dois meses atrás, o marco das ferrovias. Existem aí interesses da parte da Rússia, de empresas da Rússia, em virem atuar no Brasil. E, posteriormente, semana passada, teve lá o ministro Carlos França, das Relações Exteriores. Isso é muito significativo. E, na visita do ministro, foi feito um convite por parte do presidente Vladimir Putin ao presidente Bolsonaro a visitar a Rússia, o que deve ocorrer, possivelmente, no final de fevereiro, início de março. Algumas dessas pautas podem e devem ser trabalhadas no âmbito, empresariais, naturalmente, no âmbito da Câmara Brasil-Rússia, do Conselho Empresarial Brasil-Rússia, onde nós temos assento. A coordenação, existem dispositivos também que se reúnem. Esse ano, ainda, em função da pandemia, lá na Rússia, era para ter ocorrido, no primeiro semestre, a reunião da SIC, Comissão Intergovernamental de Cooperação Brasil-Rússia, que se subdivide em várias subcomissões de cooperação econômica e comercial, científica e tecnológica, defesa agropecuária, uso do espaço com fins pacíficos. E existe uma interação com o setor privado. Então, existe aí, hoje, esse potencial muito grande. O presidente Bolsonaro, nós temos aí, algumas dessas pautas são trabalhadas. Eu falava sobre a SIC. A Comissão Intergovernamental de Cooperação, ela se reuniu à questão de... Além das visitas ministariais, veio o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico. Ele é o co-presidente da SIC Brasil-Rússia pelo lado russo. Pelo lado brasileiro, é o secretário-geral das relações exteriores, do Itamaraty. E acabou que, naquele momento, na Rússia, havia a epidemia da Covid, estava muito forte. Acabou que foi só uma reunião pequena, resumida, sem a participação empresarial. Normalmente, a participação empresarial se dá no âmbito de todas essas subcomissões. E vem sendo trabalhada, ao longo de todos esses anos, em conjunto com a Câmara. Brasil-Rússia, através do Conselho também. E, além disso, existe um outro dispositivo, que é a Comissão de Alto Nível de Cooperação, que é co-presidida pelo primeiro-ministro da Rússia, hoje é Mikhail Mishustin, e pelo vice-presidente do Brasil, que é ocupada pelo Hamilton Mourão. Nesse âmbito, aí são decididas algumas questões mais no alto nível, investimentos no setor de oligar, de ferrovias, acordos. Quando, na época, o premier Medvedev recebeu o vice-presidente, que eu não me lembro quem era na época, se era o Temer, foi assinado o acordo de isenção de vistos, enfim, uma série de coisas. Isso é de 2011, se eu não me engano. E foi trabalhado também conosco, pela Câmara, no âmbito da Comissão de Relações Internacionais e Defesa da Câmara dos Deputados, aqui, que foi aprovada. E hoje, quem quer viajar para a Rússia até 90 dias, não precisa de visto. Vamos fazer uma divisão aqui para as pessoas entenderem. Qual a diferença de Rússia e Bielorrússia? São países soberanos, distintos, ambos membros da Unidade Econômica Eurasiática. Além de Rússia e Bielorússia, existe o Cazaquistão e a Armênia, mas existem áreas de influência. Então, entre esses quatro países, há trânsito livre de mercadorias, facilidade, isenção de impostos, zonas econômicas livres. E, especificamente, entre Bielorússia, hoje o nome é a República de Bielorússia, Bielorússia é Bielorússia, seria Rússia branca. É mais branca que a Rússia? Não, tem neve do mesmo jeito. A etnia é muito semelhante. O idioma bielorrusso existe, ele se assemelha muito ao russo, mas a língua mais falada em Belarus ainda é o russo. Antes da existência da União Soviética, o idioma bielorrusso, ele era um pouco mais próximo do polonês. Com essas décadas de interação, de negócios, cultural, alguns termos do russo foram adaptados ao bielorrusso. Bielorrusso. Mas, por exemplo, as minhas tratativas, sempre que eu vou, sempre que eu falo com o embaixador, aqui, Sergei Lukáchevich, aqui em Brasília, que é um amigo, ele já tinha servido aqui no Brasil, sempre são em russo ou português. Normalmente, a escola de línguas, as escolas linguísticas, tanto na Rússia como em Belarus, são excepcionais. Então, quando eles vêm para cá, todos chegam falando português. Quase todos. São raras as exceções. Então, a escola de diplomacia, normalmente, exige, a pessoa naturalmente faz a sua especialização. No idioma, hoje, existe muito para o chinês. A China está presente também, com muita força, na Bielorrusso, em Belarus. Fala-se ainda Bielorrusso ou Belorússia. Isso é muito fomentado. A minha atuação junto à BRICS Aliança, ou BRICS Alliance, ela é muito facilitada também. Esse relacionamento, essa amizade que nós temos. O networking é muito importante, senhoras e de maneira que... E conhecimento de causa. Nós aqui, enfim, vimos atuando aí, transcendendo, às vezes, as nossas prerrogativas. Entendemos a nossa função, que é empresarial, mas é fundamental que esse elo, que essa ponte, e a compreensão do que é mais importante, do que é prioritário, seja efetivamente trabalhada com foco. De maneira que, já que estamos falando aí no âmbito da OAB, OAB Santos, ou do Estado de São Paulo, o que eu posso dizer a vocês, que também cumpre uma finalidade, auxiliar, o primeiro mote institucional da Câmara Brasil-Rússia, é ajudar no fomento, no incremento, desenvolvimento das relações econômicas, comerciais e investimentos. Ponto. Segundo, no mesmo nível, é defender os interesses dos afiliados. não é? Então, estamos aí promovendo reuniões, sejam presenciais, agora ficou dificultado, nos últimos, já quase dois anos, mas aí promovendo, fazendo grupos como os nossos, nós temos três grupos principais, grupos que a gente chama de JET, grupos executivos de trabalho na área de suporte legal, que é coordenado pela sócia titulada a Kincaid, Mendes Viana, Cardoso, de infraestrutura e energia, que é coordenado pelo nosso primeiro vice-presidente, Júlio Moreira, ele é vice-presidente de Novos Negócios e Planejamento da Winter Show DEA, é uma empresa que tem um terço de capital do Mikhail Friedman, russo, e dois terços é da BASF, e na área do agropecuário, na área agropecuária, que é coordenada pelo Antônio Mello Alvarenga, que é o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Então, esses três aí são figurões, são medalhões, que coordenam as atividades. E sempre a gente promove alguns webinars, estamos aí com muito voltados à parte da economia verde, do desenvolvimento sustentável, as próprias empresas russas estão olhando para isso, a parte de geração de créditos de carbono. Doutor Richard, vamos às perguntas. Olá, é um prazer, primeiro imenso, estar com você de novo, mais uma vez, doutor Daniel Toledo, um grande parceiro da Comissão de Direito e Relações Internacionais, é direto de Houston, Estados Unidos, eu aqui em Santos, e o doutor Gilberto Ramos, do Rio de Janeiro, que é o presidente da Câmara de Comércio Indústria Brasil e Rússia, e consul honorário da Bielo-Rússia também, que é o Brasil, um país que pouco, Bielo-Rússia, que poucas pessoas conhecem também, ou que vão falar algumas coisas a respeito. doutor Gilberto, eu sou brasileiro, quero investir na Rússia, é favorável o investimento, o imposto na Rússia, chega no máximo a 15%, como é que é essa cultura de negócio na Rússia, e tem também as zonas comerciais também na Rússia, a zona do Ártico, que é do Meridian, e de Brasília e Gostok, por exemplo, são áreas interessantes para investimentos, por ser uma zona especial do comércio. O senhor poderia falar um pouquinho dessa relação do brasileiro que está querendo se engajar no mercado russo com o empresário que quer investir na Rússia? E aproveitando também a deixa desses investimentos no Brasil também, que eu acho interessante na parte energética, comentou da ferrovia. A Rússia é uma referência mundial na ferrovia. A Transsiberiana, a maior ferrovia do mundo, é a Rússia, com as dificuldades da Sibéria, do crime, etc. e permanece com a maior ferrovia do mundo. Então, esse expert de negócio para investimentos no Brasil é fantástico. E o Brasil, o melhor tipo de transporte, não só no Brasil como no mundo, tudo nós sabemos de carga, mesmo passageiro, é a ferrovia. E também, aproveitando a deixa também, como é o conso da Bielorrússia, é que o brasileiro está na Polônia, quer atravessar a fronteira para a Bielorrússia, quer conhecer a Bielorrússia. O doutor já me falou um pouquinho, mas quais são as medidas necessárias? E uma coisa que houve um comentário para mim chegou, eu não posso, por exemplo, de trem da Bielorrússia para a Rússia. Pode? Claro que pode, já fiz isso. Agora, até onde sei, até semana passada, podia. Normalmente, vamos escalonando as perguntas. Primeiramente, para fazer negócios com a Rússia, vamos supor, vai depender da sua área de atuação, eu recomendaria veementemente à vossa senhoria que contratasse uma pesquisa de mercado do seu segmento para chegar lá devidamente calçado. porque o que eu vejo às vezes são empresas brasileiras que vão através de redes de conexões que são importantes naturalmente. Mas você levantar dados socioeconômicos, competição, isenções, acordos bilaterais, acordos de não bitributação que existem do Brasil com a Rússia, todos esses dispositivos institucionais são existentes. Instrumentos de financiamento, bancos de fomento, seja, o pessoal fala da Russian Direct Investment Fund que financiou a produção da vacina da famosa Sputnik V, mas eles financiam exportações russas, eles não vão financiar empreendimentos brasileiros. A Apex Brasil cumpre um papel importante, tem algumas pesquisas, mas não necessariamente elas podem estar atualizadas. Então depende muito do nicho de mercado. Depende também da contratação, da checagem, da diligência, do compliance. Então, toda essa, pela minha trajetória empresarial e como dirigente da Câmara, a recomendação é que se faça uma pesquisa prévia, um levantamento prévio à contratação de uma diligência, se for por um caso de um investimento, de uma venda. Nós temos acordos com algumas das maiores agências, como a Interfax, através do seu braço operacional que fica em Londres, a agência Romir, que ele chama, Romir Holden, que é uma espécie de ibope da Rússia multiplicada por 10, eu posso dizer gigantesca. O presidente faz parte do meu rol de amigos daquela época. Então, o que eu digo a vocês e a todo empresário que queira visitar a Rússia, muitas delegações que vão, às vezes, participam empresários, empresários com interesse político e tal, evidentemente que é muito importante o apoio da embaixada, hoje estamos com recepção. aliás, os nomes dos nossos embaixadores em Moscou todos são excepcionais. O que está lá agora, o Rodrigo Baiana Soares, eu conheço, ele estava antes em Lima, ele assumiu a questão de dois meses e, inclusive, esteve no Kremlin durante a visita naturalmente do nosso chanceler, Carlos França, e quando foi feito o convite pelo presidente Putin para que o presidente Bolsonaro visitasse. No caso da Bielorrússia, a Rússia e a Bielorrus são grandes aliados, como eu ia dizendo, repetindo, são membros da comunidade econômica eurasiática, então não haverá nenhum problema. Fala-se de uma forma muito, muito desproporcional do que está acontecendo e os bielorrusos estão tentando ajudar os refugiados, eles não querem ficar, são do Afeganistão, do Iraque, estão passando para a Bielorrus, querendo ir para a Europa, para a comunidade europeia, mas eles não querem ficar em Bielorrus, então a Bielorrusia tenta ajudar de alguma forma. É uma questão humanitária. Agora, a problemática é por funções políticas, por funções de interesse, não é políticas, por funções geopolíticas e de interesses, interesses financeiros. Isso aí não favorece absolutamente a ninguém. Vou dizer a vocês, é um absurdo. É como a gente tem uma coisa com nossos vizinhos aqui, com o Uruguai, com a Argentina, não faz sentido. E falando sobre a ferrovia, doutor Richard, sim, a ferrovia russa, a transsiberiana, eu nunca tive tempo de pegar a transsiberiana. Eu andei, eu conheço a Sibéria, eu ia de avião, eu ia de avião. Trem, eu sugiro, quem estiver em Minsk, se quiser ir para Moscou, de Moscou para Minsk, pegue um avião, é mais seguro, é mais rápido, enfim, que se vacine, que esteja com as vacinas em dia, mas isso tudo está acontecendo. E com relação a ferrovia, a Ferrovia, a Ferrovia, a Russian Railways, ou RGD, Rassisk-Gelesne-Darog, ou Caminhos de Ferro da Rússia, é uma empresa estatal, ela tem quase um milhão de funcionários, para vocês terem ideia, e menos, chegou a ter um milhão e duzentos e cinquenta, houve um enxugamento de sete anos para cá, ela opera, ela tem em torno de 90 mil quilômetros de ferrovia, é um comentário natural, óbvio e ululante. Qualquer país de dimensão continental, como Rússia, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, tem de ter uma ferrovia. No caso dos Estados Unidos, você que está em Houston, você sabe muito bem, os filmes lá de Véreo Oeste, as cidades iam atrás da ferrovia. Sim, sim. Então, tudo foi ser... Passava no meio da cidade. Passava no meio da cidade. Na Rússia, não é diferente. Então, vocês, para chegarem lá no Ártico, por exemplo, o doutor Richard perguntou sobre zonas alfandegadas. Tem a zona de Moscou, Vladivostok, é distante, é um custo logístico elevado, mas há potencial também. Mas há várias empresas que trabalham em Kaliningrado. Kaliningrado é um enclave russo que fica entre Alemanha e Polônia, Kaliningrado. E lá tem várias empresas, lá é uma zona livre de economia. Muitas empresas chegaram a ter investimentos lá, a Sadia, com a Miratorga, a Metal Frio, de geladeiras, até mesmo a própria Marco Polo, antes de se decidir por Iakazan, fez uma parceria lá com os russos, da Camas, também analisou a possibilidade de fazer-se em Kaliningrado. Mas a parceria era com a Camas, que fica, a sede fica lá naquela região dos Tartaros, da Tartária. Existe aí, vamos dizer, um viés, uma orientação russa para investimentos, para vir aqui. Existe aí uma propaganda contrária, por causa ainda, da época de Chernobyl, mas é uma fonte que não pode ser descartada. Assim como também a Rosneft e a Gazprom, que é a indústria do gás da Rússia. Enfim, então essas empresas todas aí estão vocacionadas, orientadas a trabalhar em parceria com o nosso país, com o Brasil. E é isso. E complementando ainda a questão da ferrovia, esses projetos integradores, fala-se aí sobre a questão da Malhoeste, a saída para o Pacífico. Eu não vejo um parceiro mais ideal do que a própria RZB, a ferrovia russa. Doutor Richard, essa conversa, ela pode ir para mais uns três ou quatro vídeos, mas se a gente for mais aqui, ele fica muito longo. Vamos marcar uma próxima, com certeza pode ser muito bacana aí para a gente falar. Sim, sim. Obrigado, doutor Gilberto, pela sua presença aqui. Com certeza foi uma aula para todos nós aqui. Eu acho que esse vídeo vai ter mais até do que 40 minutos aí de muita informação para as pessoas. É muito importante a gente ter essa parceria Brasil-Rússia. Eu já venho batendo nisso há bastante tempo. E eu acho que o Brasil fechar as portas para algum país no mundo, seja ele qual for, é muito nocivo. Eu acho que é muito amadorismo político a gente não enxergar as possibilidades do Brasil. O Brasil tem que ser independente, o Brasil precisa ter as portas abertas para aqueles que querem se tornar parceiro e trazer tecnologia que é o que realmente faz uma grande diferença para um país, para o crescimento de um país e para o PIB de um país. É muito bacana a gente ser conhecido como o celeiro do mundo, produção de grãos, de carne, de aves e tudo mais. Mas, falando assim honestamente, não é isso que vai fazer o nosso PIB crescer. Unicamente, a gente precisa de tecnologia. Tecnologia é o que levanta a PIB de qualquer país. Foi assim que a China cresceu, foi assim que os Estados Unidos cresceu, foi assim que a Rússia cresceu. A Rússia mesmo, nas épocas de dificuldade, não deixaram de investir em tecnologias e isso fez com que eles se mantivessem ali nas primeiras posições do mundo em desenvolvimento, principalmente, tecnológico. Então, eu acho que o Brasil não tem que fechar a porta para ninguém e ser conhecido como um grande produtor de grãos, carne e tudo mais é bacana, é importante para o Brasil, mas está longe daquilo que eu gostaria de ver o Brasil como referência impotência tecnológica, vendendo tecnologia, desenvolvendo tecnologia e, principalmente, desenvolvendo seus profissionais internos, ao invés de ter que importar esse tipo de pesquisa, de tecnologia, de equipamento. Eu acho que a gente poderia fazer muito mais internamente. E parcerias com Rússia e outros países fazem com que a gente cresça, com certeza, absoluta. Eu agradeço demais aqui a sua presença. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Esteja certo de que as portas estão abertas e, com certeza, nós precisamos marcar uma próxima entrevista. Um prazer, doutores Daniel, Richard. Richard, meu amigo, a gente vem conversando já há um tempinho. Muitíssimo obrigado de novo pela sua presença aqui. É um prazer imenso tê-lo aqui. Eu já falei isso para o senhor um zilhão de vezes. É um amigo, um parceiro, um excelente presidente da comissão. Fez, pela Ordem de Santos, uma quantidade gigantesca de eventos, palestras. Eu acho que nunca houve na história um nível cultural tão elevado, com profissionais de tão grande gabarito para poder debater e colocar ali e graças à sua atitude, à sua proatividade e ao seu comando. Parabéns de novo. Se Deus quiser, 2022, mais ainda. Agradeço demais a sua presença aqui. Obrigado a todos. Um grande abraço. Ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Dá e boa. Deus abençoe. Ui. Obrigado.